Olá pessoal, você está no canal Paraíso das plantas, sejam muito bem-vindos. Gente, hoje o meu canal está fazendo apenas um mês, bebezinho ainda, mas com a ajuda de vocês ele já está com muitas visualizações. Então, hoje quero agradecer em dobro por vocês participarem e ajudar meu canal. Obrigada, obrigada de coração. Continue participando e se ainda não for inscrito, coloca o dedinho aí e vai, se inscreve, para não perder nenhum vídeo. Pois, aqui estaremos sempre trazendo as informações importantes para vocês, amantes das plantas. Gente, hoje vou mostrar para vocês minha begonha negra, que também ainda é um bebezinho. Com apenas dois meses, já está com uma linda floração. Vou mostrar para vocês o antes e o agora, o hoje, dessa linda planta. Ela é de fácil cultivo e de crescimento muito rápido. Vou mostrar também e esclarecer para vocês a diferença entre a begonha, asa de anjo, e a begonha maculata. Elas são muito parecidas e muita gente confunde as duas. Então, esse canal vai estar sempre informando, esclarecendo e dando dicas muito úteis para vocês. Essa é uma begonha negra em desenvolvimento. Ela tem só um mês de vida, um pouquinho mais de um mês. Ela cresce muito rápido. Eu tinha uma, só que ela morreu, tá? Aí ficou só o bubo. Ela tem um bubo, esse aqui, ó. Esse aqui é o bubo. Aí nasceram um monte de filhotinhos, ó. Tudo junto, de uma vez só. Só que apenas quatro se desenvolveram. Os outros vão vir ainda mais devagarzinho. A begonha negra, ela tem umas flores muito lindas. E ela bota, não, muito rápido. Não demora, não. Inclusive, aqui já tá desenvolvendo uma. Ó, bem aqui, ó. Isso aqui é uma florzinha, já. Ó, tá vendo? Isso aqui já tá no começo da florzinha. São muito grandes mesmo. Aqui vai nascer outra. Aqui, ó. Bem aqui, vai nascer outra. De cada um galinho dela, são quatro... São quatro pezinhos que nasceram. Então, em cada pezinho deles, bota uma média de sete flores. Aí dura uma média de dois dias. Aí, elas, dois a cinco dias, elas morrem, já vem outra floração. E assim, você vai ter muitas flores, muita, muita floração bonita mesmo. É a laranjada, vou mostrar em seguida a cor das flores dela. E assim, você vai ter muitas 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 flores dela. Bom, gente, agora eu vou mostrar pra vocês a diferença entre a begonha asa de anjo e a begonha maculata. Elas são muito parecidas. Muitas pessoas confundem mesmo. As pintinhas da asa de anjo são bem menores. E o verde das folhas, mais claros. E atrás da folha, é mais rosado. Então, a diferença está na coloração e nas pintinhas. Já a begonha maculata, tem folhas verdes, mais escura e com bolinhas maiores. E a parte de trás da folha, são bem vermelhas. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Pois fiz e faço sempre com muito amor pra vocês. Não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal e toque o sininho para o YouTube avisar sempre que sair vídeo novo. Gente, obrigada por assistir. Beijo no coração. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.